Puxa mãe, você pode segurar em mim? Eu não quero! Atenção para mim, você está pisando firme aí, né? Você está em coberta um pouquinho. Oh menino! Me ajuda! Não! Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu quero em muita coisa, você viu? Ah, eu... Vamos usar um boca dentro do bizarro. Ele não tá sem soar agora, senão vai ficar lindo, né?